Nós já tivemos no Congresso Nacional, ao longo dos momentos de investigação, várias comissões parlamentares de inquérito que funcionam concomitantemente. Elas é que terão que decidir se funcionarão ou não. Não é o presidente. O presidente não pode dizer qual comissão deve funcionar. Nessa quinta-feira termina o prato para ser feito. Se não forem, estou faltando ainda, algumas educações. Quando é que o senhor vai fazer isso? Se continuarem votando. O regimento manda que, não havendo a indicação, o presidente do Congresso Nacional deve fazer as indicações no prazo de três sessões. E eu vou dentro do prazo que o regimento me reserva fazer as indicações.